Após três meses de programa, o desafio Unicamp 2019 chega à grande final. Seis equipes com seis projetos diferentes que usaram tecnologias da Unicamp e do CPQD para criar modelos de negócios participarão da grande final no dia 6 de agosto. Hoje, nós conheceremos três equipes finalistas, ou seja, três startups criadas durante o desafio. A startup Soma usou a tecnologia desenvolvida na engenharia mecânica da Unicamp junto ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer sobre o sistema de cabeçotes para impressoras 3D. Nossa patente é um cabeçote de hidrogel. Diferencialmente dos outros cabeçotes, ele tem uma capacidade de empilhamento de camada muito superior e consegue trabalhar com um tipo de hidrogel em específico que tem certas dificuldades na hora do processamento, que essas dificuldades foram atendidas com base no melhoramento tecnológico que nós fizemos no cabeçote. A Soma tem como cliente principal pesquisadores, que sintam a necessidade de utilizar impressoras 3D mais versáteis. Então a ideia foi gerar um modelo de negócio onde a gente consiga reduzir o custo para o nosso pesquisador, fazendo com que ele tenha um pacote também com uma solução completa. Então ele não vai receber só a impressora, o que ele vai estar pagando é pela impressora e pelo direcionamento do conhecimento que a gente vai dar suporte total a ele. A maior dificuldade, na verdade, foi do que a gente conseguisse pensar fora do mundo que a gente já está acostumado. Porque o olhar de um empreendedor, o olhar de alguém da área econômica é muito diferente do olhar de alguém da área técnica. A equipe, formada por pesquisadores do CTI Renato Archer, já trabalhavam no campo da patente escolhida, o que auxiliou na boa sinergia entre o mentor acadêmico e o desenvolvimento do projeto. Como eles têm experiência na área de manufatura, especificamente manufatura adjetiva, foi muito interessante para eles. Então eles têm essa capacidade de aprender mais rápido como funciona a tecnologia. A equipe multidisciplinar, formada por biólogos, um estatístico e um engenheiro de computação, entrou no desafio Unicamp, disposta a criar um produto no campo da internet das coisas. Mas acabou que a gente queria entrar nessa área de autônomo, de IoT e tudo mais, e a gente acabou escolhendo uma patente que dava para atuar nessa área. Aí, a partir disso, a outra dificuldade foi, ah, a nossa patente tem que ser realmente o foco total do nosso projeto ou não. A gente pode mixar a nossa patente com outras tecnologias já existentes. O Barom, sistema desenvolvido com a tecnologia de scanner, se trata de uma geladeira autônoma, que pode ser utilizada em bares e lanchonetes, fazendo com que o próprio cliente possa pegar a sua bebida através de um aplicativo que registre automaticamente a retirada. A equipe avalia como essenciais as capacitações dadas durante o desafio Unicamp para o desenvolvimento do produto. Eu acho que todas as mentorias que a gente teve foram muito importantes para a gente conseguir consolidar o nosso modelo de negócio. Desde o workshop, a gente começou a ter algumas ideias, as mentorias que a gente teve dentro do workshop já foram suficientes para a gente começar a ter uma ideia do mercado. O processo de identificar o que a gente quer e converter para o que a gente vai se envolver foi um desafio, realmente. Mas é muito interessante, a gente acaba estudando e aprendendo muito sobre isso. Do descobrimento de um determinado fungo durante a graduação para o desenvolvimento de um produto através do desafio Unicamp. Ao ver sua patente no portfólio do programa, Michel se viu incentivado a levar sua descoberta a outro patamar. No meu trabalho de conclusão de curso, eu acabei encontrando um fungo que tinha a capacidade de matar outros fungos. Então, quando eu passei no mestrado aqui, eu conversei com o meu orientador, o professor Juliano, e ele trabalhava com o bioprocesso e ele achou interessante o trabalho. E aí a gente desenvolveu, foi pesquisando qual era o espectro de ação entre os fungos da produção de alimentos importante e também como a gente poderia produzir esse micro-organismo e os compostos dele. O produto BioControl pretende usar a tecnologia do fungo, que consegue matar outros fungos, para atuar como um fungicida natural. Inicialmente a gente pensou em fazer o desenvolvimento de uma embalagem, impregnando esse composto ativo que tem ação antifúngica. Só que aí, dado a necessidade do mercado e toda a problemática da resistência antimicrobiana e a preocupação dos agricultores, a gente viu que o melhor mercado seria atuar lá de baixo, lá com os agricultores. Porque não adianta a gente querer proteger, melhorar a qualidade dos alimentos só após a colheita, sendo que durante a produção a problemática é muito grande, é recorrente e os produtores sofrem com isso. Um dos mercados identificados pela equipe é a da de produção de frutas, sobretudo da laranja. E aí dentre os fungos principais que a gente tentou focar foram os fungos, principalmente do setor citrícola, porque como a gente está numa faculdade aqui em São Paulo, financiada pelo governo de São Paulo e o estado de São Paulo é um dos principais produtores de laranja no Brasil e principalmente no mundo, o foco principal foi principalmente na laranja. Então a gente testou em frutas, que eram mais simples, no caso morango, mamão, mas mostrando que tem um grande potencial para controlar esses fungos na produção de alimentos em gerais. Música Música